Rap, som, relíquia, como os mega drive Prepara wi-fi e alguns semis drive Tão querendo me chamar pro racha Vivendo minha life, sou chato Tô tipo life e a potência É o Luiz, tipo da música com Diomédia e seu imundo Porque ser hoje o pior MC do mundo Não é a música mais triste, te deixo com depressão Tu não consegue a rima na improvisação Eu não consigo na improvisação, só que você pega a visão Você olha o olho no meu olho, não entende a percepção É desse jeito, não se incender Hoje eu vou partir seu pescoço, igual Jesus parte o pão na santa ceia Fazendo a rima então, cê perde o zolofote É Jesus parte no pão ou Judas Iscariote Fazendo a mama para o rico Porque nessa fita eu ganho de você sem óculos Aí, eu tô pesado, pra cortar o seu cabelo tem que ser aquelas máquinas de corta-mato E é desse jeito, não é, tu tá mostrando Agora o Luiz chegou no verso e eu cheguei aqui te gastando É, cortar com máquina, fazendo a rima Mostro pra você, essa é a disciplina Chego bem agora no improvisado, corta grama mesmo Porque você é um desgramado Sou desgramado não, agora eu chego no rap e tu não pegou a visão E é desse jeito, na moral, escuta aí Agora eu vou esculachar o gordão que tem um boot Parecendo uma barca de açaí Rima clichê É a barca de açaí Pra escutar essas rimas, basta Saí, então eu faço a rima então, na moral Me chamar de gorda é clichê, igual que eu falar que cê rima mal Ó, cê saiu não, e agora eu vou falar Que agora aqui no verso, agora eu cheguei pra te constar E é desse jeito, meu mano, não se acaba Na escola você tem que entrar pela caixa d'água Yeah, 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 yeah Salve a família, vamos para a montação Para aí, cuzão Barulho pras rimas do Mota Barulho pras rimas do Mota 1x0, Mota e Moto TRETA Agora Moto TRETA vs Mustache, certo? É Street Fighter É um método diferente Estou ok? Street Fighter Agora ele começa, Marilho com yoga, fire Street Fighter Vai lá Quem vai começar? Você vai começar? Vai você, vai Tch, tch, tch 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 O bagulho é muito louco Esse aqui é um mototreta Eu não sei se é uma moto Ou o costre do capeta O que acontece? Isso aqui é uma moto Mas outro aqui é uma bombulhete Esse é uma moto que é bom também, né, mano? Ah, ah, cê é uma vergonha Cê tá envergonhado, preto O cosplay do capeta Cê vai ver o tridente preto Cê sabe o que? Você faz as rimas Eu a tubarão na camiseta Mas é a pequena sereia O bagulho é muito louco Meu irmão não é bobeira Esse aqui é o tridente Só se for enche o caveiro Meu bagulho tá ligado Eu vou falar Piquinha da religião Eu não queria humilhar Caralho Vim, ah, vai, ah, ah Cê sabe que eu não mando rima esmo Seu parceiro foi morto Vai acontecer o mesmo Não adianta cê falar que é um mustache Pelo seu vulgo O seu bigode foi feito com góche O bagulho é muito louco Meu irmão, eu te explico, amigo Cê tá batalhando comigo Não vem atacar o meu amigo Seja homem pra sumir a sua teta Você é, não é moto Então cadê? Vai lá Caraca, não Tô ansioso Cê sabe que você é a visão da mediocridade Depois disso Nem ele vai querer sua amizade Na verdade Coloca a sua rima no mood Depois disso Cê não ganha amigo Nem no Orkut Meu irmão, tá ligado Na minha rima, na onda vai Isso aqui é um motoboy Só se for Jackson 5 Aí, na moral Cê tá ligado Que eu marco o look Cê tá ligado Falando de Orkut Sendo que eu uso é Facebook Caralho Vai Vai Você é muito trouxa Aqui cê dá desfoque Eu sou Jackson 5 E cê vaza no moonwalk Pra trás É porque você é fake Eu sou MC Sou B-boy Tis com o lax na rima E no break Vamos Vamos lá Vamos lá Barulho 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 Paras rimas Com o mototretá 2 a 0 Motta E mototretá Esse grupo tá rolando